Ai, Tipão! É, isso! Aí, já pisou fora, gente! Devagar! Vai tomar, 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 Ele pessoal, vai tomar o adversário, tá, batendo bastante forte Boa, mano! Vai tomar, falando que ele vai, falando, esse daí conta ponta, mano Devagar, caralho Calagem, Victor Boa! Olha o chute, chuta ele! Chuta ele! Não chute! Rota ele! Boa! Chuta! Rota ele, roda ele! Boa! Rota ele! Bate sai, bate sai, bate sai! Estou trabalhando agora! 20 segundos, moleque! 20 segundos! Ei! Eu vou mais um golfe! Uau f元-d 2017! Estou fazendo trocauto! Li-capaine a cara do裡! Ei! Hi! Tem Nossa Senhora! Cri-ca rumaaaaa! No menu! Olha que refuse!